Será que essa cerveja é Brahma Black? Hum, vamos conferir após a nossa vinheta. Fala meu amigo cervejeiro e seja bem vindo ao canal de Esquimápolis. Hoje eu vou encerrar o especial da braninha que eu fiz com essa mal-do-cebeira. Muito doce. Senti assim um levezinho aroma de tostada bem leve, mas um pouco, bem leve mesmo. Lúpula eu nem pensava, não encontrei nada de lúpula aqui. Paguei essa cerveja no valor de 2,5. Fez uma boa formação de espuma no copo, teimosa, mas depois se dissipou. E uma dúvida que talvez a maioria das pessoas tenham, talvez a Brahma Black seja mal-do-cebeira. Eu já cheguei a pensar nisso, que eles pegam essa Brahma aqui, essa mal-do-cebeira, coloca nitrogênio e faz a Brahma Black. Mas pelo pouco eu lembre da Brahma Black, ela tem notas tostadas mesmo, que sabe que não é tão doce quanto essa daqui. Muito obrigado por vocês estarem acompanhando meu canal, prevê nosso encontro com o Covid-19 e um grande salute para vocês. Muito obrigado. Os vídeos são lançados todas as quartas-feiras a partir das 10 horas da noite. Curta o vídeo. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. E também comente sobre as degustações. Salute, beba com moderação.